O primeiro ponto é quando a gente encontra esse nosso lugar, quando a gente está no nosso lugar. E o segundo ponto é quando a gente se conecta com a árvore da vida. Qual é a árvore da vida, gente? Começa com pai e mãe e depois com a nossa ancestralidade, com os nossos ancestrais. Ali está a árvore da vida. Quanto mais eu faço esse movimento de permanecer no meu lugar e me apropriar dessa força da minha árvore da vida, do meu pai, da minha mãe, da minha ancestralidade, quanto mais eu me aproprio disso, mais autoestima eu vou ter, mais força de vida eu vou ter, mais sentido de propósito eu vou ter, mais firme na vida eu vou estar. Entenda que essa é a dinâmica essencial para nós. Estar no nosso lugar e se apropriar dessa árvore da vida. Isso é o que vai fazer com que a nossa vida seja feliz, próspera, saudável. Que a minha dinâmica de vida seja fluida, seja forte, seja intensa, mas ao mesmo tempo serena. Legenda por Sônia Ruberti